Uma tragédia, regada de muitas mentiras. A Estefânia era tudo para mim e me traiu com o meu melhor amigo. E o luto. A Estefânia não merece a terra onde vai ser enterrada. Vai fortalecer o ódio. Damião! Entre as famílias. Eu te proíbo de se aproximar dessa menina. Hoje, seis da tarde. A Elissa é a filha da mulher que matou o seu pai. Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.